Então pessoal, você já está no canal Chico Tiquinho, nós vamos fazer uma mini estufa para enraizar esta estaquias de rosa, elas ficaram na água dois dias, que eu ganhei esses ramos, esse galho, mas a pessoa já me deu ele bem desidratado, coloquei canela, coloquei cola aqui, passei tudo arrumadinho, eu vou testar se vai enraizar mesmo assim, na condição que eu ganhei o galho, a pessoa gostou de trazer, mas eu falei, traz assim mesmo que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer agora? Eu fiz aqui, três folhinhas aqui no fundo, não é para vazar o produto, é para que corre aqui o oxigênio para a planta, a planta precisa de oxigênio, é uma mini estufa, aqui está a data, 25 de 2 de 2023, hoje, e no dia que for, daqui a um mês, daqui a 40 dias, nós vamos olhar como está essas plantinhas, aqui a areia, é areia de construção gente, areia comum ó, areia de construção, pode ser areia lavada, e o que que você faz? Você pega, coloca na sua estufinha, e ó, ali coloca, olha como ficou, está vendo aqui, como está, ó, aqui é o fundo, eu vou colocar as estaquinhas, eu corto elas, quatro dedos, cinco dedos assim, ó, para não ficar muito grande, não ficar estufando demais, né, é estufa, mas não é para estufar, então aqui eu vou colocando uma, vou colocando a segunda, essa aqui é rosa grande gente, é rosa daquela vermelha, que dá aqueles, aqueles cachos bonitos, a pessoa ficou de mandar para mim, mandou, e está aqui as mudas, eu estou colocando dentro da, da, da mini estufa, é uma mini estufa, olha para vocês verem, coloquei aqui ó, coloquei aqui, deixa eu contar para vocês, duas, quatro, seis, seis mudinhas, então eu vou apertar elas aqui ó, ó, não tem muito segredo não gente, o negócio é você, essas aqui, eu estou um pouquinho assim com elas, porque a pessoa, cor, podou a sua, a rosa, o pé dela, mas demorou trazer para mim, mas mesmo assim, eu acredito que vai brotar, aqui tem seis, o que que eu faço agora, o que que eu faço, olha, o que que eu faço agora, vou mostrar para vocês, deixa assim, deixa isso aqui, deixa isso aqui, vamos mostrar outra que eu vou fazer também, aqui está outra, mini estufa, com a mesma data, 25, 25, olha aqui, 25 de dois, de dois mil e vinte e três, duas, com os buraquinhos, para ela respirar, porque aqui fica aquele, aquele suorzinho, aquele abafamento assim, então pela raiz, pelo fundo, vem o valor para a planta, que é o oxigênio, aqui ó, coloquei aqui, não precisa ser muita, 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 muita areia não, tá, o que vai adiantar, é você, colocar o pezinho lá, uns dois dedos, uns dois dedos, não só coloca lá, ó, não faça só isso aqui, ó, 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 tô explicando bem, não faça só isso, preste atenção, eu estou fazendo isso, já passei canela, ó, já passei canela, ó, o vidro da canela aqui, já passei, elas estavam na água, e, agora, vai, para, o, substrato, substrato não, a areia, e tem uma outra qualidade aqui, que eu estou, tentando ver se ela enraiza aqui para mim, daquela rosa, rosa, rosa mesmo, verdinha, que dá umas, uns cachinhos, enche de cachinhos, aí eu quero ver se ela enraiza aqui dentro, vê, aqui, os tronquinhos estão mínimos, olha, mínimos, tronquinhos, vou mostrar todos, vocês vão ver, é porque eu podei ela, deu tanta flor, e agora podei, fiz a podre, esses, é os únicos raminhos que eu pude, os únicos tronquinhos, que eu consegui salvar, para poder ver se vai brotar aqui no nosso, na nossa estufa, mas, o que que coloca aqui agora, olha, gente, você vai colocar aqui, você vai colocar aqui, agora, o amor de você, é o que basta, olha, você gosta de planta, você entende o que que é lidar com tudo, e aí, olha, eu não estou hoje, aí, são do terraço, porque o sol, hoje, aqui, está batendo 38 graus, e aí, vocês vão nem, nem me conhecer, assim, ver depois, vai me conhecer, porque, tá, tá ardendo mesmo, o sol, viu, tá ardendo, então, apertei bem a areia, apertei, o pezinho, não pode ficar bambu, gente, não pode, ficar solto lá, não pode, pus na areia, mas não pegou, alguém já falou comigo isso aí, de outros tipos de plantas, quando é fácil, fácil, meu, de, 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 de brotar, tá bom, para arranquear o tronco, a pessoa não conseguiu, deixa eu abrir aqui um pouquinho, para eu já ser ok, né, colocar o tronco lá, e, volta para lá, porque tem a, essa aqui, essa, essa rosa grande, uns espink, ai, 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 dói demais, olha como ficou, bom, quero mostrar a você, ó, como ficou, dentro do, do, da estufa, olha, aqui é o fundo da estufa, com areia, a, a primeira que eu fiz, não mostrei, tô mostrando como ficou, aqui tem duas, quatro, seis, aqui, tem duas, quatro, seis, oito, tem mais, porque tem da, tem da miúda, e agora, nós vamos, vamos, primeiro, fazer aquela belezura, que faz, ó, aqui você pode fazer isso, ó, pode molhar, até vazar embaixo, não tenha medo, tá, molha, 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 e deixa a água sair, tá, tá, saiu lá embaixo, mas tá saindo, ó, tá saindo a água, tá vendo, aqui, ó, também já saiu, tá vendo, você não pode furar o buraco direto, deixa eu pegar essa água suja, deixa eu pegar essa água, você não pode furar muito, porque senão a areia vaza, você faz só o corte, e deixa, deixa o, 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 como se estivesse tampando novamente, agora nós vamos fazer o que, fazer isso aqui, ó, 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 eu faço uns cortes assim, ó, ó, pra ficar mais fácil pra gente poder encaixar, porque eu encaixando aqui, ó, gente, tá pronto, você não precisa tirar daqui, pra poder molhar, não vai ter que molhar, ó, ela agora vai ficar aqui, até sair, as primeiras folhas, e eu perceber que elas estão enraizando, olha essa aqui, ó, mesma coisa, vou colocar a tampa, vocês perceberam, que eu, que eu fiz um corte, deixa eu mostrar de novo, né, aqui o corte, ó, ó, o corte, a gente corta assim, ó, pra ficar mais fácil pra encaixar, ó, ó, vou encaixar aqui, ó, vê, já, já nós estamos, o nosso, a nossa mini estufa, é, prontinha, para poder colocar no lugar, jóia, olha aí, as duas, as duas estão prontas, olha aqui, ó, a quantidade de areia que eu coloquei, a data que eu falei com vocês, tá fechada, tampa fechada, ó, tudo fechado, agora, sabe o que você faz? Ó, ó, fechadinho, não precisa abrir, 40 dias, o máximo, elas já vão estar enraizadas, ok? Eu vou, agora, o que é que precisa fazer? Precisa fazer é colocá-las num lugarzinho de sombra, não? Que tenha bastante claridade, mas não pega sol, de jeito nenhum, gente, sol nenhum, é só claridade, eu tenho um cantinho ali, eu não tenho árvores aqui pra colocar, mas eu tenho um cantinho muito fresquinho ali, maravilhoso pra colocar as minhas, as minhas, minhas estufas que eu faço aqui, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido bem, que todo mundo faz esse tipo de trabalho, mas eu gosto de mostrar no meu canal aqui, o que eu faço também, e você continue aí, dá o seu gostei, se você não gostou, dá também, faça também, dá o que não gostei, e é assim que é a vida, né? E nós vamos, em breve, trazendo aí mais um vídeo pra vocês, com fé em Deus, esperando que Ele quer que nós fazemos isso, ok? Compartilhe, deixe o seu like, e assine o sininho, para toda vez que o YouTube receber meu vídeo, vai comunicar com você que o Chico Tiqui colocou um novo vídeo pra você, e é interessante, interessante, essa forma aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, aqui no canal Chico Tiqui, tudo é chique, a tesoura de borda, eu pôdei a rosa, né? Ó, pôdei, o pé dela tá lá atrás, pôdei, as tampinhas vão ficar fechadas, tudo fechado, fica lacrado, gente, eu não mexo, põe lá no cantinho, ninguém mexe, ok? Tudo de bom pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.